É isso aí meus amigos, tudo bom com vocês? E aí continua a obra aqui, né? O chapisco aqui já conduzia para o classificante Por uma coincidência, é o Bianco, né? E aí... A parte seca ali, ó, foi de ontem, tá? Aí faltou esse pedacinho aqui Aí tem nosso amigo aqui, um colega nosso Muita gente fina, sabe? Aí eu falei, opa, para aí para a gente fazer um vídeo Para os inscritos do canal, o pessoal que nos acompanha aí Todo santo dia Vídeos diários, né? Conforme eu prometi para vocês, todo dia ia ter vídeo no canal Estamos fazendo aqui um esforço para atender Certo? Ó, eu já fiz isso bem fechadinho, ó É um bloco cerâmico e você tem que usar adesivo plastificante Bianco Via Plus, Fia Pisco Via Fix, né? E o Via Fix tem o Bianco, o Via Marco Tem o Bianco Tem inúmeras marcas aí no mercado Mas você precisa usar Todo vídeo tem que te ajudar em alguma coisa, certo? E a nossa dica de hoje é sobre a questão do... Se você não usar adesivo plastificante no Chapisco Aí vai ficar complicado Futuramente vai destacar esse reboco Não tem jeito, não adianta Começar a furar para colocar armário, alguma coisa aí, né? Do tipo E vai ter que... vai começar a desplacar Vai sair da... Esse bloco é muito bem queimado, né? Esse bloco ele dá 6 MPa A existência compressão desse bloco Então Ele é muito bem queimado Por isso Você não tem uma... O que eu posso dizer para você? Você não tem... Ele fica vidrificado Ele fica brilhando, tá vendo? Olha lá Ele brilha Aqui está o problema Que você bate um chapisco qualquer E com o tempo ele não vai aderir Isso aqui não deixa aderir Essa... Por isso ele é muito bem queimado Lá na... Na cerâmica, certo? E aqui segue... Segue o tempo de chapisco aqui, ó O rapaz está exatamente em cima de um balde Deixa eu falar da marca aqui, ó Não estou ganhando para isso não Mas... Vale a pena, né? Ó A marca aqui, ó Adesivo para argamassas e chapiscos Biancola Né? Estamos usando para fazer a monocapa A... Na parte... Externa do prédio E a parte interna Aí já ajuda o fabricante aí, ó Para divulgar o produto dele, né? Pegamos um preço bem acessível Beleza? Então é isso aí Ah... Vamos lá Vamos lá... Vamos lá... Como é que fica o bracinho à noite, tá vendo? Bom, hein? Beleza, hein? Trabalhar não mata ninguém não, viu, gente? Eu nunca ouvi falar assim, ah, o problema morreu porque ele tava trabalhando. Trabalhar traz dignidade, traz honra, ajuda a pagar as contas, né? É, lógico que tem vários métodos hoje aí de construtivo, aí você tem aquele chapisco jateado, chapisco com aquela máquina. Várias coisas surgindo no mercado, mas ainda nós estamos aqui. Como é uma obra pequena assim, né, de pequeno porte, então é no braço mesmo. Ontem foi esse pedaço aqui, né? Tá bem ali, um chapisco bem aberto. Olha como é interessante, né? Tá vendo? É o chapisco que já tem. Esse aqui já é um chapisco bem fechadinho, tá vendo? Esse aqui, ó, tá bem fechadinho, tá vendo? Esse aqui também que o Davi tá fazendo agora aqui pra gente, ó. Ele tá bem fechado, a gente fala que não fica nem abertura assim, você tem que enxergar o bloco, né? Tá bom, meus amigos? E com essa, com o barulho da colher aí, ó, nós iremos encerrando o próximo vídeo, mais um vídeo. Se você tá inscrito, se inscreve, você que não deu like, dá o like, por favor, pra nos ajudar. E você que não tocou aí no sininho de notificações, pra receber os vídeos, assim, que forem postados, também, toca o sininho aí, beleza? Vamos ficando por aqui, um abraço a todos vocês, valeu, tchau, até o próximo.